E aí, rapaz. O doi. Bom? Tudo certo, tudo. Cara, ele tem que tá faltando no meu time, mano. Vou te chamar o Rabielo, mano. Esse mutanguinho. Aceita, Rabielo. Vai abrir lá e não é steak. Boa, pai. Calma aí. Caralho, steak. Tava com a voz do Black agora, tropa. Boa, rapaz. Fala o quezinho, steak. O quezinho. Rabi, você peidou? Não, eu não peidou. Fala de respeito. Olha, eu tô trabalhando. Fiz aí, tira concentração no streamer. Eu tô com calor, é sério? Fira, você peidou, vida. Esse daí eu nunca vou perdoar. Retei a tropa, reteia. Você ligou a luz aí na frente, tá muito calor aqui. Não tem nada a ver, tira. Você peidou e quis abanar pro cheirinho pra mim. Abre outro carro aí, outro quarto pra eu ficar lá no ar. Hã? Quero ficar outro quarto. Como que você vai ficar no outro quarto, sendo que eu não tenho a chave? Isso é uma falta de respeito com o streamer. Você quer peidou, você vai no banheiro, Raio. Seu amante de educação, quer peidou, você levanta na cadeira assim e vai no banheiro, Guido. Eu tô com calor. Você tá com dor de barriga. Não é nem com calor. Olha, de faltão no nosso time. Quem que vai chamar? Alô? Minha voz tá travando, hein? Minha voz tá travando, hein? Minha voz tá travando, hein?